Fernando, produtores rurais, representantes da EMATER e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do município se reuniram para melhorar a qualidade do leite desenvolvido aqui na região do Pontal. Durante o evento, foi lançado o programa Minas Leite. O lançamento do programa Minas Leite no Pontal e o primeiro encontro de produtores de leite de Tuiutaba aconteceu na Câmara Municipal, reunindo autoridades e produtores da região. Jair, que trabalha na fazenda desde criança, está cheio de expectativa com a implantação do programa. Dia a dia a gente está buscando coisas novas, né? Isso aqui para nós é um dos importantes, é por isso que eu estou aqui. O programa Minas Leite já existe em outras regiões do estado. O objetivo principal é oferecer aos produtores informações para melhorar a produção de leite. Nós acreditamos que nós temos capacidade de dobrar a produção de leite aqui no município. Por isso que nós estamos trazendo esse evento, lançando esse programa para levar tecnologia para o produtor, para ele poder aumentar essa produção que hoje o nosso é barco. Nós temos um rebanho de 200 mil cabeças e a nossa produção de leite ano está a 33 milhões, os últimos dados que eu tenho é de 2011. O estado de Minas se destaca no cenário nacional, sendo o maior produtor de leite do país. Segundo o IBGE, Minas produz cerca de 8 milhões e meio de litros de leite ao ano. O Minas Leite começou com a iniciativa do governo do estado, através da empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a EMATER. O programa tem o objetivo de trabalhar a eficiência produtiva das propriedades rurais em função de uma assistência técnica mais efetiva na propriedade, com o objetivo de melhorar alguns indicadores em uma atuação bem intensa na gestão da propriedade rural. A ideia é que a gente comece aqui com as três unidades e dentro de um ano a gente atenda dez unidades demonstrativas do Minas Leite e que essas fazendas sejam de modelo de produção para os produtores cinco vizinhos.